Música Está começando o Atenados na Geral Pra Todo Brasil na tela da Voz Novas É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje Vamos dar continuidade hoje numa série, olha, que está edificando o Brasil inteiro Eu estou aprendendo muito junto com você Estamos tratando e compartilhando os milagres de Jesus Um a um praticamente nós estamos tocando, abordando, tentando entender Qual o significado, qual a mensagem que passa pra nós hoje O que as pessoas naquela época, daquela cultura, aprenderam com aquele milagre E claro, Jesus às vezes cuspia, fazia uma lama e botava no olho Às vezes cuspia no olho, às vezes tocavam nele e nem falava nada Às vezes pediam pra ele curar Parece que cada cura acontecia de uma maneira diferente Será que Jesus estabeleceu alguns padrões ou isso é uma questão muito pessoal Por exemplo, hoje vamos abordar dois milagres Um de um leproso que pede a cura Ele pede a cura Se quiser você pode me curar Muitos não pediam sequer, só lá Senhor me cura E já uma mulher que nem pede nada Ela só toca na hora e é curada E parece que às vezes, opa, como se Jesus nem soubesse E a gente vai falar um pouco sobre isso Esses dois métodos, o que muda na cabeça de um e de outro Será que eles exemplificam tipos de crentes e de pessoas hoje em dia? Nós lidamos com as bênçãos, com os milagres, com as coisas sobrenaturais de Deus Assim, uns pedem Senhor, se tu tens, me ajuda Se tu pode, me ajuda Os outros, de alguma maneira, já acreditam e são destemidos e recebem Vamos falar um pouco sobre esses dois milagres específicos E entender qual é o propósito do milagre E o que Jesus fazia que é diferente de algumas pessoas fazem hoje Para falar sobre isso, recebo ele que é pastor da Igreja Cristã Da Aliança na Freguesia Pastor Flávio França Pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral Eu que agradeço o convite Mais uma vez estar aqui com você e com nossos amados pastores E que a gente possa, dentro do correr do programa, né? Ser o mais claro possível E que seja edificante para nós todos Para nós que estamos aqui E para o nosso ouvinte que está em casa também Obrigado, pastor Flávio, pela sua presença Também recebo ele que é pastor Na Assembleia de Deus Ministério no Leblon Pastor Ronaldo Lucena Bem-vindo, pastor Alantenados Que bom André, a gente está mais uma vez juntos E crendo que a gente não só vai debater sobre milagres Como também crer no milagre E o milagre pode chegar, né? Na vida do nosso telespectador Só tocar na televisão? Não, não sei Foi na hora que eu não vou inventar a história Porque a gente vai falar também sobre isso Parecia ser algo muito pessoal Jesus não falou Vem aqui, toca na minha orla A mulher que tocou e foi curado Porque hoje tem isso, né? Bota um pano no meio da igreja Sai todo mundo tocando Como se fosse uma prática pré-estabelecida por Jesus Vamos falar um pouco sobre isso Também com ele que é teólogo e conferencista Max Cacima, meu amigo Bem-vindo ao Antenados É um prazer estar aqui novamente Mais uma vez Se essas campanhas aí Todas elas aí fossem Exatamente isso que eu acho que falo Eu ia lá botar uma orla na minha cabeça Para ver se nasceu também Um pouquinho de cabelo, né? Tem como filmar este lado do estúdio? Eu não entendia A separação Hoje no Antenados Esse lado Nesse lado o negócio está cabeludo Mais ou menos, né? Nesse lado o negócio está careca mesmo Eu também recebo ele que é pastor Da terceira igreja de Matista Realengo Pastor Gilson Matista Bem-vindo ao Antenados Obrigado André É uma honra estar aqui novamente Realmente a divisão aqui está mais ou menos Eu acho que eu devia estar do lado de lá também Está mais pra lá do que pra cá Eu estou mais pra lá do que pra cá Você pode ficar aqui no meu lugar No meio Você está no meio Mas é uma honra estar aqui Eu tenho certeza que esse programa Vai ser edificante para os telespectadores Assim como também nós, né? Porque cada vez que eu venho aqui Eu também aprendo Obrigado Estou muito feliz por estar aqui Obrigado Olha, durante o programa você pode participar conosco Estamos colocando na sua tela Os contatos para você interagir com o Antenados na geral E só relembrando do WhatsApp também Que agora muita gente usa BBD 21 98079 2961 Mande a sua pergunta através de texto De áudio Principalmente de vídeo A gente já Nos programas de sexta-feira A gente fez 20 perguntas aqui no Antenados E a maioria, muitas perguntas vindo de vídeo Então grave aí Fala o seu nome A cidade, o estado de onde você está falando E faça uma pergunta Uma curiosidade bíblica que você tem A gente coloca você no ar E depois tenta responder aqui no Antenados na geral Deixa eu começar aqui um pouco Falando sobre a gente Tem feito uma série sensacional Sobre milagre Eu descobri que milagre É uma das coisas mais gostosas de se falar Quando a gente está abordando questões bíblicas Ainda mais os milagres de Jesus Agora uma coisa que é interessante Dos que nós vamos tratar hoje É que Praticamente cada milagre que a gente vai ver de Jesus Embora eu também acredito Acho que vocês vão concordar comigo Nem todos os milagres de Jesus Foram relatados na Bíblia Porque se fossem todos O livro ia ser desse tamanho aqui E não necessariamente A gente debateu isso até acho que no último programa O primeiro milagre de Jesus Foi a questão de transformar água em vinho Se tem uma disparidade Fala não Esse foi o primeiro registrado Ou relatado na Bíblia Mas não necessariamente foi o primeiro Mas uma coisa que a gente consegue ver Com bastante consistência É que parece que cada milagre Embora Enfim Temos aqui leprosos Hoje tratando leprosos Em outros casos também paralíticos E cegos Jesus parece que Com cada um que é relatado na Bíblia Ele faz um Vamos dizer assim Um ritual diferente Eu falei aqui até no início Para alguns cegos Até que a gente debateu no outro dia Ele fez uma lama E cuspiu no chão E botou no olho No outro ele cuspiu no olho No outro ele fala Abre o olho Não precisa nem cuspir Enfim Ele usa maneiras diferentes Vocês entendem que Assim como Talvez Jesus estabeleceu Que são Algumas questões que nós temos Como prática cristã hoje Isso serve um pouco de regra De como deve ser exercido Ou feito o ritual de cura Ou Porque você viu o que eu falei Aqui a moça tocou na orla de Jesus E tem muita gente botando orla Eu já vi também Tem no Youtube Você bota Pessoas vindo Tocando na orla do pastor Parece que Isso virou uma regra Como se Jesus estivesse Preestabelecendo Como devemos Fazer o uso Do exercício Da cura Enfim Das questões milagrosas Como nós estamos abordando Você acha que existe regra aqui Ou a gente tem que ter muito cuidado De o que Jesus fez Para o que a gente vai fazer Nos dias de hoje Bom André Eu acho que tudo se resume Na própria resposta de Jesus Em todas as situações Que Jesus curou alguém Seja que fosse ela Indo até Jesus Ou Jesus indo até a pessoa No final de tudo Jesus sempre fala Vai a tua fé A tua fé te salvou A tua fé te curou Vai E não pegue mais Mas tiveram casos também Que a pessoa não tinha fé Cinturinha Olha Nunca vi que tem que ter Tamanha fé O teu servo que talvez Nem tenha fé Lá foi curado Tem isso também O milagre Ele não Eu acho que é mais Pela questão de fé Das pessoas Porque assim Tem gente que Até hoje Tem um exemplo Mas não necessariamente Da pessoa que recebe O milagre ou a cura Porque um morto Recebe não tem fé Mas o cara é curado Pela fé do irmão Pela fé da mãe É interessante Porque a gente tenta Botar numa caixa Não tem como colocar Numa caixa Um receituário Para o que é um milagre Como acontece um milagre E tem situações Que a própria Bíblia fala Que o pai levou o filho E o filho tinha Um ataque lá E ele se lançava No fogo e na água O pai levou o filho Até Jesus sem fé E ele falou assim Me ajuda na minha incredulidade Eu não tenho fé Para isso Mas eu sei que o senhor cura Eu não tenho fé Mas o senhor me ajuda Então quer dizer Até nisso Jesus ainda se trabalhava Porque tipo assim Demonstrava a limitação Do ser humano Que as vezes a gente As vezes a gente Fala que crê Mas não crê E as vezes a gente Diz que não crê Mas eu acho que no fundo No fundo a gente crê Mais do que diz que não crê É complexo Mas não parece E eu acho que Eu consigo ver dois ingredientes nisso Por exemplo Vamos pegar um outro milagre Não necessariamente O que estamos abordando hoje Mas a pesca é milagrosa Jesus chega com o Simão e fala Joga lá pro fundo E joga a rede Mas senhor Eu sou pescador Mas sobre a tua palavra Sobre o que você está falando Eu vou lançar a rede Parece que Quando não há fé Se você conseguir substituir a fé Pela obediência Dá certo Pois é Eu vou obedecer Não tenho fé Porque eu joguei Mas eu vou obedecer O que você está falando E aconteceu na agria André Veja bem Primeira coisa Deus é soberano Deus faz mediante a nossa fé Na ausência da nossa fé E até contra a nossa fé Eita Você pode dizer que uma coisa Não vai acontecer E acontece Você pode ficar neutro E acontecer E você pode dizer que acontece E não acontecer Porque Deus é soberano Ele faz como quer Com quem quer Aonde quer E quando ele quer Então é independente Da nossa vontade Agora Também há uma regra Porque Ele manda que nós tenhamos fé Mas ele não é dependente Da nossa fé Para nada Porque se ele fosse dependente De alguma coisa Ele deixaria de ser Deus Para ser qualquer outra coisa Porque ele passaria a ser Um dependente De um terceiro E no caso Terceiro somos nós Deus age Porque age E faz com quem quer E faz até com a pessoa Que às vezes nem estava esperando Ele não é dependente De nada Sessão de cura Ritual de cura Como você falou Isso é diabólico Mas isso não descarta Nada de evangelho Vou fazer aqui Uma campanha De milagres E de curas Mas como campanha É você que estabelece Os milagres E as curas Estabelece dia e hora Para que Deus haja Existe algo Que o homem possa fazer Embora porque A gente só tenha fé Que o homem possa fazer Enfim Não atrapalhar Existe Não atrapalhar Não inventar Aquilo que não está na Bíblia Obedecer Obedecer Mas olha só A questão da obediência Você também recebeu milagre É pois é Porque a obediência É necessária Mas muitas vezes A ideia da obediência Caminha para o moralismo Por exemplo Quando você vê A história de José Qual é a ênfase Que se dá Nas igrejas Na história de José O sonho Aí você vai falar De milagre Você vai falar o que Mas a ênfase Está na pessoa De José José chegou Aonde chegou E terminou Como terminou Porque ele foi Paciente E obediente Mas o que explica Toda a história De José É o afinal Ele dizer Que tudo que aconteceu Aconteceu Porque Deus assim quis Assim determinou E era para o bem De todos Então a história De José É o oposto Do que se costuma dizer Na igreja Obediência e paciência Sim Mas isso é pano de fundo A essência Da história de José É a soberania De Deus A soberania Que predetermina O que vai acontecer Na vida de cada um De nós E ele reconhece Isso no final Da história dele Então milagre Tem a ver com Soberania de Deus A gente quer Colocar Deus Dentro de uma caixa E dizer O senhor vai operar Assim Vai fazer de tal jeito Tal hora E criar essas coisas Rosa ungida Água de Israel Sal grosso Orla Toca no manto Bota o pano Na igreja Joga luz de fundo Isso tudo A meu ver Me desculpe É diabólico Porque isso não tem Nada a ver com o evangelho Isso tem a ver Com o paganismo Você vai achar isso Nas religiões pagãs É lá que está A fonte disso tudo Até porque a gente Até leu e falou um pouco Sobre os dois milagres Que estamos abordando hoje E falamos um pouco Da mulher do fluxo E ela toca na orla E diz Opa, senti alguém Me tocou diferente Isso não Não podemos entender Isso como uma regra Pré-estabelecida de Jesus Para acontecer Por exemplo Eu fiz aqui um programa Tempos atrás De uma imagem Até um pouco grotesca Que passou na internet De um pastor Que tomava uma água E cuspia Na boca De um crente Lá para receber E a gente entrevistou E conversou Fez um vídeo E foi usado Ó, Jesus cuspiu Fez lá E me botou no olho Então as mesmas pessoas Que talvez naquele tempo Talvez falavam mal de Jesus Estariam hoje falando mal De como Mas não tem tanta diferença As pessoas estão usando Y litros de como Talvez aconteceu com Jesus Para dar base Para o que fazem hoje Isso pode ser perigoso Com certeza Eu estive pregando Ali no interior de Pernambuco E aí quando eu cheguei lá Na cidade para pregar Conforme eles haviam me convidado Eu percebi Em vários postos Lá daquela cidade Determinados anúncios Cartazes Dizendo Que haveria Naquele No outro dia de tarde Uma pessoa Que viria ali Com o dom da cura E que podia se trazer Todos os cadeirantes Da cidade Porque naquele No outro dia de tarde Deus curaria Quer dizer Literalmente O que a gente pode chamar De propaganda enganosa Porque ninguém Ele pode ser processado Por charlatanismo Porque ele prometeu Que haveria a cura Como é que você pode Ninguém pode determinar isso E agora André Essa semana Agora eu estava vendo Semana passada Eu estava vendo na televisão E aí Algum camarada aí Que se chama pastor Ele estava lá Anunciando o seguinte Que eles descobriram Uma fórmula Uma fórmula Que se a pessoa Levar a água A garrafa de água mineral De casa Ele injeta Algumas gotas Daquela fórmula E aquela fórmula Milagrosa Cura Todos os tipos De doença Sem probabilidade Nenhuma De erro Falei Gente Se o pessoal Acreditar Nessas coisas Deixa eu levantar uma coisa Então André Estamos fugindo Da soberania de Deus Eu compro o senhor Que às vezes Exagera Na performance Mas a minha pergunta é Na bíblia Como o dom espiritual A cura Não é um dom Uma pessoa Não pode ter Ou seja Claro que Ele vai chegar aqui E curar As pessoas exageram Mas não existem pessoas Que tem a facilidade De chegar E curar Existe dom 1 Coríntios 12 A partir do versículo 3 Nove dons espirituais Entre eles Os dons de curar Não resta dúvida Que existem pessoas Que Deus separou Para esse ministério Não temos dúvida Mas que isso aconteça Agora essa história De cuspir De beber água Cuspir E por aí a fora É você tomar a exceção Por regra Quantas vezes você vê isso Jesus fazer Isso era um padrão De comportamento Para ele E ainda que fosse para ele Serve para nós de padrão Porque eu só vejo duas coisas Com relação a isso na bíblia Imposição de mãos E um som com óleo Fora isso Para mim Parte para invencionice humana Eu não quero te dizer Que num momento específico Deus não possa usar você De uma forma extraordinária Tipo assim Pegar a areia do chão Botar na cabeça da pessoa E ela vai ser curada Pode Até pode Porque Deus pode inspirar você E te usar Fora de um padrão usual Agora isso serve De regra Para pegar Botar saquinho de areia E distribuir na igreja Para cada um levar Para dar na cabeça É você transformar A exceção em regra Pode acontecer Coisas extraordinárias Diferentes Do usual Até meios drúxulas Pode Mas é exceção Não é regra Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Mas foi boa isso Então existem pessoas sim Que tem o dom da cura Mas eu não vejo também na bíblia Um dom espiritual Chamado dom do marketing E a galera quer fazer muito isso Deus dá e parece que vem junto Com o do marketing Ele usou areia Agora vem pegar a areiada do pastor Aí lota meu irmão Um monte de areia Carrada Joga em cima de todo mundo Vamos para um rápido break Daqui a pouco a gente volta Não sai daí A gente vai ter nada Volta já já